A filha de Jair estava enferma Vendo o que o mestre estava passando ali Jair veio aos seus pés e se prostrou Dizendo a minha filha está em plermo, meu senhor Vem conosco, mestre, em minha casa E põe as suas mãos para que viva e que sare E Jesus chegando disse, a menina dorme Se levante dessa cama, eu ordeno agora E no mesmo instante a menina viveu Todos adoravam e engrandeciam a Deus Pelo grande milagre que Ele realizou E rapidamente a notícia se espalhou Essa mesma história comigo aconteceu Deus com sua bondade uma nova chance me deu Nada pode impedir nem calar um escolhido Pela graça de Deus hoje eu estou aqui Porque sou um milagre Eu sou um milagre, meu irmão nas mãos de Deus Me ressuscitou e a minha vida devolveu Me capacitou, me escolheu e me chamou Por isso eu entrego meu louvor a Ti, Senhor E hoje está aqui pra escrever uma nova história Vai virar o cativeiro e vai te encher de um som e glória E sobre a minha vida a morte não teve poder Pois Deus me resgatou pra triunfar, para vencer E no mesmo instante a menina viveu Todos adoravam e engrandeciam a Deus Pelo grande milagre que Ele realizou E rapidamente a notícia se espalhou Essa mesma história comigo aconteceu Deus com sua bondade uma nova chance me deu Nada pode impedir nem calar um escolhido Pela graça de Deus hoje eu estou aqui Porque sou um milagre Eu sou um milagre, meu irmão nas mãos de Deus Me ressuscitou e a minha vida devolveu Me capacitou, me escolheu e me chamou Por isso eu entrego meu louvor a Ti, Senhor E hoje está aqui pra escrever uma nova história Vai virar o cativeiro e vai te encher de um som e glória E sobre a minha vida a morte não teve poder Pois Deus me resgatou pra triunfar, para vencer Eu sou um milagre, meu irmão nas mãos de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre, meu irmão nas mãos de Deus Me ressuscitou e a minha vida devolveu Me capacitou, me escolheu e me chamou Por isso eu entrego meu louvor a Ti, Senhor E hoje está aqui pra escrever uma nova história Vai virar o cativeiro e vai te encher de um som e glória E sobre a minha vida a morte não teve poder Pois Deus me resgatou pra triunfar, para vencer Eu sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus Sou um milagre de Deus Eu sou um milagre de Deus